Olá a todos do canal, sejam todos bem-vindos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade, na humildade, quero agradecer ao YouTube, a todos os funcionários do YouTube e também a todos os meus inscritos, tá certo? Também não se esqueça de ativar os sininho de notificações e deixar suas mensagens abaixo, né? Caso Lucilene, falta três detalhes para Vanderlei voltar para a cadeia, pois é galera, falta três detalhes, né? Que é o do celular, a prova pericial, né? Do hotel e também o laudo pericial, tá certo? E que o doutor Guastelli já está no caso, um excelente advogado e que ele vai aprofundar aí nas investigações, vai agilizar aí nas investigações, né? Para que o Vanderlei volte para a cadeia. O que vocês acham? Deixe nos comentários abaixo e ative os sininho de notificações, o que vocês acham, tá bom? Valeu aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu aquele abraço.